Circulador de fulor Soando com um chame sem E feito apenas com um arame tenso O cabo é uma lata velha no fim de festa Feira no pino do sol a fim Mas para outros não existia Aquela música não podia Porque não podia popular Aquela música se não canta não é popular Se não afina não tintina não tarantina No entanto puxada na tripa da miséria Na tripa tensa da mais megera A miséria física E doendo, doendo Como um prego na palma da mão Cego hoje em prego cego na palma de palma da mão Coração exposto como um nervo tenso retenso Um re negro prego cego durando na palma Poupa da mão ao sol Circulador de fulor Ao Deus ao derrubar Que Deus te guie porque eu não posso ganhar É viva quem já me deu Circulador de fulor E ainda quem falta me dar O povo é o inventar línguas Na malícia da mestria No matreiro da maravilha No disco do improviso Tentando a travessia Azeitava o eixo do sol Circulador de fulor Circulador de fulor Ao Deus ao tempo dará Que Deus te guie porque eu não posso ganhar É viva quem já me deu Circulador de fulor E ainda quem falta me dar E não peça que eu te guie Não peça que eu te guie Esqui que eu te peça Promessa que eu te vi Me deixe Esqueça Me largue Me desamarre Que no fim eu acerto Que no fim eu rever Que no fim eu conserto E para o fim me reservo Se verá que estou certo Se verá que tem jeito Se verá que está feito Que pelo todo me direito Quem faz isso faz cinto Senão que eu não lamento Pois o mestre que me ensinou Não dá ensinamento Circulador de fulor Ao Deus ao tempo dará Que Deus te guie Porque eu não posso ganhar É viva quem já me deu Circulador de fulor E ainda quem falta me dar Porque eu não posso ganhar Obrigado.